Fala galera do XP Resolve aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história dessa vez. Eu trouxe uma questão lá da edição do Enem 2019. Lá não, né? Porque é uma edição muito recente, a segunda aplicação. Vamos juntos? Vou fazer a leitura do texto e você me acompanha, beleza? Vamos lá. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, reuniu administradores, historiadores, romancistas, poetas, públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Beleza. Um textinho bem simples falando sobre o Instituto Histórico e a função que ele vai desenvolvendo a partir da reunião desses pesquisadores aqui, tá bom? Vamos para o comando da questão. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido intuito ou referido instituto objetivava qual era o objetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro durante o governo de Dom Pedro. Como é que a gente vai resolver essa questão? Você vai prestar atenção nos detalhes na reunião desses profissionais com o objetivo de investigar o caráter brasileiro. Uma outra coisa para você observar, e que ele fala na segunda parte do texto, que essa instituição iria, na verdade, acumular aquilo que as províncias mandavam. Sobre o quê? Sobre esses relatos regionais. Beleza. Então, qual é o objetivo desse Instituto a reunir todas as informações? Se ligue no que ele diz, caráter brasileiro. Vamos lá para as afirmações. Construir uma narrativa de nação. Essa questão é muito direta. O objetivo do Instituto ao reunir essas informações é justamente construir aqui essa narrativa sobre a nação a partir do Instituto Histórico e das informações dos institutos regionais que mandavam os relatos para a capital. Então, esse é o nosso gabarito. Mas vamos eliminar as outras afirmações. Vamos lá? Debater as desigualdades sociais. Perceba que no texto ele não fala sobre desigualdade. Ele fala sobre as informações dos respectivos institutos regionais a partir desses relatos que eles enviariam. Então, não fala sobre desigualdades. Combater injustiças coloniais também não é o objetivo do Instituto Histórico. As injustiças seriam combatidas a partir da aplicação da lei e da justiça, de fato, e não desse Instituto. Letra D. Defender a retórica do abolicionismo. Uma outra alternativa que não traz absolutamente nada do que é descrito no enunciado. E letra E. Evidenciar uma diversidade étnica. Esse instituto aqui poderia fazer algo a respeito disso. Falar sobre a diversidade étnica. Falar sobre essa diversidade do povo brasileiro. Mas o texto não me traz elementos para marcar essa afirmação. Então, o nosso gabarito, de fato, é a letra A. Eu fico por aqui, mas eu volto num próximo vídeo com uma nova questão. E não esquece, fica ligado no EXP em todas as nossas questões e em todas as nossas redes sociais. Beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.